Meu nome é Tereza Cristina, sou da cidade de Juazeiro do Norte, localizada no sul do Ceará. Sou superintendente de uma região de saúde lá, com 45 municípios, 1 milhão e meio de habitantes. Estamos aqui nessa comitiva com outras pessoas, outros colaboradores e outros técnicos do Ceará. Nós somos em cinco do Ceará e viemos para esse processo de visitação de experiências exitosas. Mas mais do que exitosas, que deram certo de sucesso, que são experiências importantes para que a gente que está lá iniciando alguns processos de trabalho sobre planificação, pudéssemos nos apropriar dessas experiências e aplicarmos lá no Ceará, lá no nosso território, nas nossas áreas de trabalho. Então, a gente está extremamente feliz de chegar aqui no Maranhão, na cidade de Caxias, ser tão bem recebido aqui, nesse espaço tão agradável. Esperamos vocês lá no Juazeiro do Norte.